Todos os dias ao transitarmos pelas ruas e avenidas da cidade encontramos vários trabalhadores muitas vezes pouco reconhecidos apesar da importância do seu trabalho Os gari se dedicam incansavelmente para tornar o nosso ambiente mais limpo e higienizado O Dia do Gari é comemorado anualmente no dia 16 de maio em todo o Brasil Esta data tem o objetivo de homenagear os profissionais responsáveis em manter as ruas, praças e praias limpas de todo o lixo gerado naturalmente ou por ação do ser humano No Brasil os gari não recebem o devido respeito e visibilidade que merecem pois é graças ao seu trabalho que os cidadãos podem viver em uma cidade mais limpa e bonita É muito importante cada indivíduo fazer a sua parte e não jogar lixo nas ruas O termo gari surgiu em homenagem ao francês Pedro Aleixo Gueri que ficou conhecido por ser o fundador da primeira empresa de coleta de lixo nas ruas do Rio de Janeiro em 1976 Assim os cariocas quando queriam que as ruas fossem limpas após a passagem dos cavalos chamavam os garis Seu José Magno que todos os dias está na batalha pelas ruas de Santa Rita afirma que muitos reconhecem a importância do seu trabalho mas a maioria da sociedade ainda vê sua profissão com olhar de desprezo É, para muitas pessoas tem né Mas tem pessoas que não reconhecem o devido valor do gari Entendeu? Tem pessoas que discriminam a gente No ato de até de colocar o lixo Eles jogam Eles não tem aquela responsabilidade de dizer assim Não, porque é nosso lixo O lixo não é dos gari O lixo é do pessoal que coloca na rua A gente simplesmente faz a limpeza do lixo deles E a gente não é reconhecido A gente não tem aquele valor que a gente merece Entendeu? O senhor está aqui todos os dias na batalha? Todos os dias Tanto passa sol ou chuva Estamos aqui todos os dias E quais foram as maiores dificuldades enfrentadas por vocês nessa pandemia? A maior dificuldade é o que eu acabei de te dizer Só a discriminação Que a gente enfrenta muito Não só a gente que trabalha aqui nesse setor Varrendo a rua Como os outros colegas E tem colegas nas outras ruas Nas caçambas Jogando inclusive tem colegas nossos Que já se cortou de capo de garrafa Aquelas coisas E a gente não tem aquele devido respeito Na sua opinião vocês precisam do verdadeiro reconhecimento? Do verdadeiro reconhecimento Até porque é uma profissão digna como qualquer outra Exatamente Dona Bernarda fala do pouco valor e reconhecimento do seu trabalho Mas garante que faz tudo com muito amor E pede mais consciência por parte das pessoas Ela aproveita a ocasião para deixar uma mensagem a todos os profissionais da área Para mim é uma data muito especial Para nós é muito especial O dia dos gari E agradeço vocês que lembram dessa data especial Porque para muitas pessoas é uma data esquecível Eu gosto Ano passado eu botei minha foto do dia dos gari Postei no face Eu fui muito aligiada pelas pessoas Vocês acham que tem o devido valor? Para muitos tem Mas para muitos não Nosso serviço é digno E é todos os dias limpar a nossa cidade Eu amo limpar a nossa cidade Tem uns que comemoram com a gente Dizem assim A gente colocou aqui no saco Ajuda a gente Tem uns que vem com a vassourinha Ajuda a gente Não, isso aqui você pode deixar que a gente ajunta Então nessas partes ajuda a gente na limpeza A gente agradece Todo dia está aqui na luta? Todo dia na luta Com sol, com chuva Todo dia na luta Pai, eu tenho de dizer Que para todos os gari Que é uma data muito especial E eu agradeço também A luta que eles têm Como eu tenho também Limpar aqui a cidade Limpar os bairros na caçamba Pegar os lixos grosseiros também Nas portas das pessoas Essa dona de casa Ressalta a importância Desses trabalhadores para a sociedade E afirma que muitas pessoas Não colaboram com a classe Segundo ela Não custa nada Colocar o lixo No local adequado Qual a importância Desses trabalhadores Para a nossa cidade? É deixar a cidade limpa Mas tem muita população Que não ajuda Fazer sujar mais Vocês podem olhar na rua Que tem muita sujeira Mas esses profissionais São importantes para a cidade? São São muito importantes Em três em três dias Passam o carro de lixo Pegando o lixo das portas Bota aí E eles passam pegando Mas tem gente Que não ajuda Não bota o lixo na porta Vai jogar na rua E que mensagem a senhora Deixa para essas pessoas Que não colaboram Com esses trabalhadores? É para eles Fazer o favor De ajudar todo mundo Que é muito importante A saúde A gente precisa muito Hoje em dia Do jeito que está as coisas Que é muito importante Que é muito importante Que é muito importante